Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o rei, Jesus! Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida vai se encontram cada vez. Vencendo o rei, Jesus! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o rei, Jesus! O carinho que chama os dentes, a batalha já suou. Cristo, a frente do seu corpo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu puro, o poder de ouro. Vencendo o rei, Jesus! Glória, 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 aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o rei, Jesus! Glória, glória, aleluia! Vencendo o rei, Jesus! Eis que glória, glória, aleluia! Sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra Com poder governará E em paz e santidade Toda terra vencerá Perenciando o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Jesus E por mim entronizar As nações ao te julgar Todos grandes e perfeitos O juiz ao deitar E o servido triunfante Em fulgor ao te enfrentar Vem, Senhor, vem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem, Jesus Vencendo Vencendo, vem, Jesus Vencendo, vem, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória